Olha só essa história, gente. Uma jovem empreendedora piauiense desenvolveu um projeto para capacitar jovens brasileiros. E por conta do trabalho social, ela foi escolhida como delegada da ONU. Conheça essa história com a repórter Gorete Santos. Filha de família que enfrentou a pobreza, Mara começou a desenvolver o empreendedorismo bem antes de saber o que isso significava. Comecei a empreender na escola desde os 10 anos. Vendia cartela de adesivo, vendia bombom de chocolate, vendia vários outros itens para de alguma forma contribuir dentro de casa. E em seguida eu entrei para o mercado de trabalho, fui aprendiz, depois fui jovem aprendiz de uma outra instituição, estudei em escola técnica, mas sempre passando pelo ensino público. Aos 19 anos, Mara tornou-se microempreendedora individual. A empresa cresceu e hoje é apenas virtual. Mas não são as vendas que fazem dela uma piauiense de sucesso aos 25 anos de idade. A escolha como delegada da ONU, a Organização das Nações Unidas, é resultado do trabalho desenvolvido pelo empreendedorismo social. Mara é vinculada ao Instituto do Rio Grande do Sul e compartilha gratuitamente o conhecimento adquirido com jovens em diferentes estados brasileiros. Levar a educação, se eu preparo o jovem hoje, ele não vai me dar trabalho amanhã. Amanhã a chance dele dar trabalho para a polícia é baixa, a chance de lotar os hospitais é mais baixa ainda. Então assim, é uma coisa que liga a outra. Não existe saúde sem geração de renda, não existe educação sem geração de renda. E o que é que gera renda? É trabalhar ganhando um salário mínimo durante anos, não que seja a pior alternativa. Dá para viver assim? Dá. Mas é isso que você quer? É só isso que você quer para você? Então eu vejo o empreendedorismo como o futuro, o presente e o futuro para a gente. O bem que promove está levando a piauiense aonde ela nunca havia imaginado chegar. Mara já se prepara para participar da 27ª edição da Youth Assembly, a Assembleia da Juventude, promovida pela ONU no mês de agosto em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O papel do delegado na ONU é contribuir com a sociedade na qual ele vive. Lá a gente vai reunir 112 países, são pelo menos 20 jovens de 112 países. Então é muita gente que tem o mesmo propósito. A ONU tem aí os 17 ODS, que são os objetivos a cumprir até 2030. E dentro desses objetivos eu defendo a erradicação da pobreza, eu defendo a educação de qualidade e eu defendo a desigualdade de gênero. Então o meu projeto tem que estar envolvido nisso. Mara está fundando o próprio instituto e o que pretende trazer da Conferência Internacional deve multiplicar ainda mais oportunidades a jovens no Piauí e no Brasil. É complicado a gente conseguir tirar alguém da zona de conforto para vir junto comigo nessa caminhada. Mas eu tenho até conseguido alguns parceiros depois que eu iniciei com o Instituto Madrinha. Obrigado. Obrigado.